As testemunhas de Jeová de Caçador vão inaugurar no próximo dia 20 o novo Salão do Reino, na Avenida Fado Tomé. O detalhe fica por conta do tempo que a construção levou para ser erguida, 40 dias. Além dos caçadorenses, mais de mil voluntários de todo o Estado e de outras partes do Brasil participaram da construção da obra. Alguns até são profissionais, fazem isso no trabalho secular, no entanto a grande maioria são voluntários, não assalariados, não são profissionais. Eles aprendem até devido a formação de algumas equipes que são, então eles visitam outras cidades onde se faz essa obra, então eles acabam se especializando em determinada área. Para que a obra fosse realizada, todos os recursos vieram através de donativos voluntários. Até mesmo um restaurante foi montado para que fosse possível proporcionar alimentação para as centenas de pessoas que diariamente trabalham na construção. A cozinha funciona da mesma forma, também são voluntários não assalariados, que se dispõem a iniciar cedinho, logo pelas 5 e meia, 6 horas da manhã. Nós preparamos toda a alimentação do pessoal que participa na obra, então foi um local alugado por nós, adaptado às necessidades de se formar um refeitório e uma cozinha. As testemunhas de Jeová também atuam na área social, com a inclusão de pessoas menos favorecidas e até a alfabetização. Visa integrar essas pessoas na sociedade e também fazer com que as pessoas possam ser instruídas, inclusive aqueles que não tiveram chance de frequentar a escola, analfabetos. Eles são, na verdade, aprendem a ler e escrever através das nossas reuniões. Música